Música 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 Pega no pneu, pega no pneu e vai rodando ele para frente Música 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 Aí eu recebi! Aí sim! Foi o mais fácil aí! Foi o mais fácil! O que você arrumou aí, cara? Onde o rapaz tá querendo ir? Quase que eu desci pra baixo, velho! Passa pro lado de lá dela! Tem que arrastar a traseira dela pra cá! Pera aí, não! Não deixa a frente vir, não! Não, não deixa a frente vir lá, vai! Tchau! 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 Tchau!